Terceiro, qual é o local que Êutico resolve ficar? Vou perguntar de novo, qual é o local que Êutico resolve ficar? Ele resolve ficar onde? Em cima de uma janela Perceba, ele está em cima de uma janela Ele está no culto Só que dentro do culto, ele resolve ficar em cima de uma janela Esse é o problema Porque ele em cima da janela Ele consegue tanto observar quem está do lado de dentro Como ele consegue observar quem está do lado de fora Eu repito isso Pelo fato de ele estar em cima de uma janela Ele consegue tanto observar quem está do lado de dentro Como ele também consegue observar quem está do lado de fora O problema de ficar na janela É que você se acostuma com os dois ambientes De tanto ver quem está do lado de fora Como também ver quem está do lado de dentro O problema de ficar em cima de uma janela É que você se torna um crente morno É tudo normal É tudo tranquilo Tem nada a ver Vocês são religiosos demais Por quê? Porque quem está do lado de dentro Não está botando a cabeça do lado de fora Então ele não perde tempo com as coisas Que são da carne Com as coisas que estão do lado de fora Porque a mente dele está do lado de dentro Mas quem está na janela Divide a mentalidade para as coisas de fora Como também divide os pensamentos Com as coisas de dentro O problema é que você está na janela E você se acostumou com as coisas de fora Porque você está vendo as coisas de fora Você está se esfriando com as coisas de fora Teu coração está queimando nas coisas de fora Você ouve as coisas que estão dentro Mas você também ouve as coisas que estão lá fora Então você escuta a música dentro do ambiente da igreja Mas você escuta a música também dentro do ambiente do lado de fora Você ouve a palavra que é pregada do lado de dentro Mas você também ouve as conversas fiadas do lado de fora Você edifica a sua vida com amizades do lado de dentro Mas você também coloca outras amizades do lado de fora Prejudica a sua vida espiritual com o lado de fora Você tem uma vida na igreja Você tem vida no mundo Você tem o comportamento da igreja E tem outro lá fora Você tem uma mente dentro da igreja E tem uma outra mente do lado de fora Você se comporta de um jeito dentro da igreja E se comporta de outro dentro do lado de fora Cara, não vai dar Uma hora, meu amigo A casa vai cair Uma hora você vai ceder para um dos lados Outro cai para o lado de dentro Outro cai para o lado de fora Porque em cima da janela não dá para ficar E Deus foi tão claro nisso em Apocalipse Que ele disse que o morno Aquele tipo de gente que é morna Que fica no meio Que não cede para nenhum Ele vomita Não tem como ficar em cima do muro Ou tu é quente ou tu é frio Ou tu está do lado de dentro, amigo Ou tu está do lado de fora Esse foi o problema de Eutico Ele está no culto E está em cima de uma janela